Estratom Continuação do audio tutorial Tiro a arma com W É importante isso porque Porque nós com a arma atirada temos mais velocidade E porque é que eu mato o chicote Apesar de demorar mais tempo A matar Ele não avança tão rapidamente Cuidado Vamos começar mais uma bola Porque é que eu só tenho 59 de vida Nem sei porque é que apliquei aqueles 3 vezes na saúde Porque nem devia ter feito isso Mas o que é que acontece Uma bola daquelas que ele agora acabou de falhar Tira-me 40 pontos logo E se ele me der uma martelada tira-me 50 pontos Portanto eu com a vida abaixo Dos 50 arrisco-me a morrer Portanto vamos aqui tomar Mais uma bola de arroz Sempre que eu matiz tenho que tomar E tenho que recuperação porque eu estou Pouco desenvolvido para esta fase do jogo Pedro lembra-te sempre que os RPGs Quantos mais adversários matares Mais nível ganhas E mais vai subindo os teus status O mais fácil é derrotar Os nossos adversários Esta é a filosofia básica De qualquer RPG Vamos fugir dele Que sorte Ele atrasou um bocado o lançamento da bola Quase que me pegava Aprend-se Quando dá aquele som É quando está a acabar a energia Quando está a acabar só temos algo a fazer E aí Isto aqui de lutar o nosso herói pouco envolvido é um perigo Agora pagou-me, agora pagou-me, olha só um dano que eu me fias pessoal Oh, foram logo ali, nem foram tantos, mas foi perto dos tais pontos que nós falámos. Vamos então tomar aqui o que é, um cogumelozinho. Está tomado o cogumelo. Qual é o problema? Quando nos dão estas boladas, o nosso personagem fica meio abananado, não se mexe. E às vezes é um perigo que ele avance em nós. Vou tirar aqui, olhe, não estava na nada. Felizmente consegui fugir. Está super lento. Foz, por favor, foz, foz, foz. Vamos tomar a bola de arroz e é isto, o Pedro é fugir e bater e tomando medicação. Não vejo muito mais forma, porque ele está hipodesenvolvido. E soltar por cima, claro, soltar por cima destas bolas malucas. Não é um adversário, fato. Feito que as minhas picas não é. Terra! Foz. Foz. Não se esqueçam de atirar as armas quando forem coer. Já fui, já fui. Não. Solta. Se saltar no momento certo é um perigo. Ou se vocês quiserem podem usar os esportes mas eu não tenho esse hábito de usar exceto para baixo usam os esportes. Mas eu pretesto usar os esportes. Não confio nê-lo. Isto acertar com o tempo de salto é muito complicado. Não confio nela. Calha. Não vejo nela. Esta arma demora muito mais tempo a morrer. Com oito. 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 Já está cuidado ao contrário. Viram? Já mudei uma martelada. Vamos tomar mais uma bola de arroz. Nunca facilitar na vida, Pedro. Nunca facilitar na vida. Não, não. Já está pegando a tangente ali a bola para estar. Não morri por alguma sorte. Fiquei com 6 de vida. Minha Nossa Senhora Ele acertou-me com uma martelada E logo a seguir mandou uma bola Em que tiro nós podemos morrer Pessoal, é que este adversário realmente É o Pedro, perceba a tua dificuldade Não é fácil, ainda percebeu Estou super perto dele, não é capaz de me dar já outra martelada Vamos tentar fugir Não me pegou Vamos lhe dar mais umas pancadinhas Que nunca mais morre Olha, morreu Eu falei que ele nunca mais morria E morreu E já se foi Pronto Pedro Glorioso É simples, Pedro que se mata O nosso amigo Ultrabandido, é assim que eu o derroto Podia jogar com o personagem que eu tinha chegado ao fim Que está super desenvolvido Mas aí não tinha piada nenhuma Joguei com o personagem pouco desenvolvido Para te mostrar o que podes realmente fazer Não partas para este adversário Com menos de 50 pontos de vida Também não aconselho de dares muita vida Nesta fase inicial O mais importante é que vais aumentando a compreensão física Porque na parte final sim Aí convém aumentares a vida Mas aqui no mínimo com 53 pontos de vida Temos de ter Porque uma martelada dele Tira 50 pontos de vida E podes matar só de uma pancada Portanto, tenta não ir para ele também Com menos de 6 pontos de ataque Com 6 pontos de defesa E com 6 de rapidez Menos que isso Não partas para cima dele Se não tiveres neste tal nível Como eu estou aqui 27 ou alguma coisa parecida Tenta ir subindo o teu nível Com adversários mais simples Para que Quanto mais desenvolves o teu personagem Mais fácil será Derrotares o ultra bandido Fiquem bem Um forte abraço E espero que tenham gostado do tutorial Até um próximo audio tutorial E bora jogar E bora jogar